Olha, e agora, havia um rapaz que foi fazer a noite, aquilo quando eles fazem a despedida solteiro, vão sempre fazer uma jantarada, vão até a juteca, curtir, e até de manhã, mas até a despedida solteiro foi diferente. Aquela mota jogavam todas à bola, né, e diziam assim para o rapaz que ia casar, olha lá, se a gente fizesse uns guinhos de bola à tarde, fazíamos jantar, fazíamos parte de juteca, e pronto, está bem, está bem, pronto, até fazemos isso. E então à tarde fizeram um jogo de futebol, e então foi na altura do inverno, estava a chover com o caraças, pá, a bola estava encharcada, houve um livro à entrada da área, o gajo que vai chutar a bola, estava o gajo que ia casar a fazer de barreira, agarrar de, em vez de agarrar aqui não, fez assim, a bola vem lá disparada, está, bateu naquilo, ou o gajo caiu logo de redão, uma patada daquela, e ai, 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 agarrou nele, e levam-no para o hospital, vou tirar uma radiografia aquilo, o médico chamou logo ao gabinete, diz-lhe assim para ele, olha, você tem isso partido ao meio em duas partes. Ah, é? É. Até agora, seu doutor, o que é que a gente faz? Ah, então o que faz? Olha, isso tem que levar em umas talas de madeira, e a tarde com um bocado cordel, que é para ele ficar direito. Diz-lhe assim, nossa, doutor, mas é isto, eu amanhã vou-me casar, então, se você quiser ficar com ele partido, fica. Ah, assim não, assim não, até põe lá até as talas, lá fizeram as talas, ele era lá um bocado gelo de cordel, aqui, pronto. Agora ele, na noite de núpcias, estava lá, a noiva dele lá na casa de banho, a lavar a miudeza, coitadinha. Ele, estava já preparado para o ataque, e irá lá da casa de banho. Ó, Zé, ó, eu vou dizer uma coisa, eu nem mori com umas 14 ou 15 rapariga, ou com 14 ou 15 rapado, mas olha quem está virgem. Ele sairá do quarto, abre a porta da casa de banho, baixa as cuecas e diz-lhe assim, virgem estou eu, olha, primo. Ainda vê que a casa está de tudo. Vamos lá, sorda? A viagem está linda. Alhos, coentos e sal, também se faz com o coelho, esse prato que afinal, é bem do nosso alentenjo. Depois dos anos, pisa a correr, e com água a ferver, corta-se o pão ao topado, está pronto a vamos correr. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, corta-se o pão ao topado, está pronto a vamos correr. Com o franito bem duro, e o rabo do acompanhar, o enceito bom e puro, não há melhor para dar. É só de franito bem duro, é só de franito bem. É só de franito bem, é só de franito bem, é só de franito bem, é só de franito bem. Com azeitonas pisadas, também não é nada mal, com umas sardinhas assadas. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, corta-se o pão ao topado, está pronto a vamos correr. Lembrei-te quando eras moço, antes de ir para o trabalho, mamar ao pequeno almoço, uma boa sorda de alho. Já no avó te dizia, a força que a sorda dá, comia todos os dias, e dez filhos estão atrás. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho. Coentros e alho, coentros e alho, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, todos. É fácil fazer, dá pouco trabalho, é água a ferver, coentros e alho, coentros e alho, coentros e alho, e água a ferver, dá pouco trabalho, e é fácil fazer. Há um invito de ter preso 20 anos, ter preso 20 anos, quando chegar para fora, dizia assim, eu estava também lá dentro. Não, não, não fazia nada, comia, bebia, via televisão, já vá, o dominó, já vá sueca, agora vou trabalhar eu. Eu não vou trabalhar, tem que arranjar, mas dá maneira, ir lá para dentro outra vez. Entra dentro de uma sapataria, e logo, olha amiga, arranjo-me um chapate, 41 de pele. Sim, senhor amigo, então, só se já sou votado. O homem arranjou-lhe o chapate, cá, ó, ficou em mim bem. Aí, ficou, o gajo fugiu, vou beber cá à porta, já o gajo ia lá longe, eu vou agora atrás deste gajo, apanho, levo-o à esquadra, depois vou para o tribunal, perto de dois dias, ficam mais caros com o chapate, tchau, deixa eu ir. O gajo entra dentro de um protesto, ó, amiga, arranjo-me um fato da alpaca inglesa, de um machinho cá. Sim, senhor amigo, lá, vamos escolher lá um patinho, ó, acerta-lhe mesmo bem, aí, agora deu-me uma garvata também. O gajo já tinha o sapatinho, pato e garvata. Olha, o senhor está impecável. Atou, o gajo fugiu. O homem do pato vem cá fora, caiu lá no grau, bate com o fozinho no chão, ficou todo descalavrado, e, epá, se agora eu vou atrás deste gajo, mate-me, estraga a minha vida, olha, deixa eu ir. O gajo já tinha o sapatinho, o patinho e a garvata. Diz ele assim, mas até não há ninguém que me prenda. E o gajo vinha assim pela rua fora. Às tantas, encontrou um polícia. Como um grande abigodácio, um gajo assim, bem cabelado, é tu que vais pagar as pavas. Chega-se lá ao pé do polícia, deita-lhe a mãe, a nalga do polícia, vai assim. Bela nalga, diz o polícia assim, olha, filho, sai às seis e meia. E aí, a manhã da palavra, vai assim, olha, não há ninguém que về. Ai, amor. E aí, a v Besides, a Manu, a manu, a manu, o quê? A manu, o quê? E aí, a manu, a manu, a manu, a manu, a manu. E aí, a manu, a manu, a manu, a manu.